Quanto tempo você trabalhou em Imbiguaçu? Eu trabalhei em Imbiguaçu 8 anos. De 1950 até 2004? Eu comecei no início do governo do Espírito de Amin, trabalhei no escritório local, lá e depois mais 4 anos como gerente. Então foi de 1999 até final deste ano de 2007, de 2006. Arão, o que está acontecendo na agricultura de Imbiguaçu? Quais são as sugestões? Bom, primeiro, é profissionalizar um pouco mais a agricultura. Segundo, nós temos que trabalhar, Imbiguaçu como é uma região de pequenas propriedades, não tem uma produção em escala forte, nós temos que priorizar a parte de cooperativismo. Não quer dizer que é aquela cooperativa tradicional, não quer dizer isso aí. Mas o produtor tem que trabalhar unido, unir produção, levar, por exemplo, o tomate ou a alface ou a banana que produza, junte 3, 4 e leve a sua produção para o Seasa. Faça isso, quer dizer, há uma união de produtor. Cada um trabalha dentro do seu e vira as costas. E isso não agrega valor. Então, o agricultor Imbiguaçu tem que começar o quê? Agregar valor no seu produto. É a banana com qualidade. Hoje você vê que nós estamos no norte do estado exportando banana para a Argentina. E por que Imbiguaçu, porque eu sei que tem produção de banana lá, também não entra nesse sistema de melhoramento da banana? Imbiguaçu. Trabalhe na agregação de valor, que classifique o seu produto, que busque qualidade. Não é quantidade que se ganha dinheiro hoje em dia. Hoje se ganha dinheiro com qualidade. Você, inclusive, agrega valor, você vende mais caro e a pessoa faz questão de comprar aquele seu produto. Qual o perfil do agricultor hoje Imbiguaçu e região? Perfil. O perfil é um produtor hoje muito amador. Que visa apenas, praticamente, hoje Imbiguaçu, poucos trabalham exclusivamente na agricultura. Ele não tem aquilo como uma profissão. Ele não ganha dinheiro com a agricultura. É mais uma renda para ele. Ele geralmente vai buscar o seu emprego, vai ser empregado, vai ser isso. E a agricultura fica no segundo plano. E nós temos que parar com isso. Hoje a agricultura é profissionalizada. Então a pessoa tem hoje condição de ganhar dinheiro. Imbiguaçu tem condições. Tem clima para isso. Tem a localização de Imbiguaçu. Imbiguaçu hoje está encravado na maior área de consumidores do estado de Santa Catarina. Que são para mais de um milhão de pessoas. Então essa questão é que nós temos que buscar. Nós temos aí a questão dos orgânicos. Que é com pequena escala, pequena produção. Você tem um valor. Você vai no supermercado hoje. Um orgânico hoje é o dobro do preço de um produto hoje natural. E vende melhor do que o outro produto. Hoje a procura, você é a minha esposa ou a sua. Está indo no supermercado. Primeira coisa ela vai procurar. O alface orgânico, o tomate orgânico. É isso que ela quer. E vai lá pela... Hoje estão se pagando o dobro do preço. Então o agricultor de Imbiguaçu tem que profissionalizar. Tem que buscar. Buscar, olha. Tanto a SIDASC, quanto a EPAGRE, quanto outras empresas que dão extensão. Hoje eles têm solução para uma série de situações para agregação de valor. Para melhorar sua produção. Então o agricultor hoje tem que ser treinado. Vamos lá pegar os sindicatos. O sindicato rural, a prefeitura. Vamos fazer um esquema de treinamento àqueles produtores. Ao filho do agricultor. Para manter essa pessoa lá no interior. Outra situação que nós temos em Imbiguaçu. É a qualidade do local. Vamos pedir para a prefeitura melhorar aquelas estradas. Eu sei que agora o Tuta fez um asfalto muito importante ali naquela região. Vamos, quanto mais asfaltar melhor. Vamos fazer boas escolas lá no interior. Para que essa pessoa não venha procurar a cidade como solução para ele. Porque não vai ser solução. Com certeza a cidade não é solução. Vai encontrar a favela. Exatamente. Vai para a favela. Você vê hoje que é agricultura e não é só em Imbiguaçu. Hoje a pessoa nova, o filho do agricultor, não está ficando mais na propriedade. Ele está indo para ser empregado. Para ser mandado nas indústrias hoje. Ou seja, ele poderia ser um pequeno empresário autônomo rural para virar empregado, pequeno empregado de subemprego. Ele não quer, exatamente. Ele não quer ser empresário rural e prefere ser empregado, ser mandado, ter hora para chegar, hora para sair. Levar desafio. Salário baixo. Salário eles pagam o que querem. E por que a pessoa não pode ser um pequeno empresário, meu Deus do céu? Viguaçu tem um potência.